VASCAÍNO DO SERRADO 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 cair pra segunda divisão. Não pode dar mole, né? Tem que ganhar esses três jogos já pra ficar tranquilo na temporada. E aí o Vasco tem 69,2% de chance de beliscar uma Sul-Americana e 7,3% de chegar a um G6 que pode gerar vaga pra Libertadores, tá? Então tá aí 7,3%, 69% Sul-Americana e 2% de chance de cair. Aí os jogos do Vasco, os 12 jogos do Vasco. Pega o Cruzeiro domingo, agora sob o comando técnico do Fernando Diniz. Eita! Era um técnico aí que o Pedrinho com certeza queria trabalhar. E até tinha gente falando que ele tava acertando pra vir pro Vasco pra próxima temporada. Mas tá aí foi pro Cruzeiro, pega o Cruzeiro fora, pega o Juventude em casa. Lembrar que o Vasco empatou com o Cruzeiro de São Januário e perdeu pro Juventude fora. Pega o São Paulo fora pega o Cuiabá, que o Vasco ainda não jogou com o Cuiabá. Joga com o Cuiabá em casa joga com o Bahia em casa joga com o Botafogo na casa do Botafogo lá no Engenhão. O Vasco tem jogado bem lá no tapetinho, tá? Pega o Fortaleza fora pega o Inter em casa, pega o Corinthians fora, pega o Atlético Goianiense em casa, pega o Atlético Mineiro fora e termina fora com o Cuiabá. Então esses são os jogos do Vasco o Vasco vencer aqui. O Cuiabá em casa o Atlético Goianiense em casa e o Juventude em casa praticamente se livrou da queda pra segunda divisão. Então é pensar também em coisas maiores, né? Sul-Americana e talvez uma vaga aí numa pré-libertadores. Tá aí então a situação do Vasco e o campeonato brasileiro. Aquela dúvida que tá rolando agora, né? A polêmica depois da entrada do Coutinho aquela jogada que ele sai dando. Lembra que eu falei aqui? Qual que é a situação que eu acho complicada no Coutinho? O Coutinho tem que jogar lá próximo da área adversária próximo do Verrete porque aquele lance que ele deu lá de Olé deu um como no Rony deu debaixo das pernas do outro deu debaixo das pernas do do... lá do... do volante do Palmeiras esqueci o nome do cara até ele que foi cogitado pra jogar no Vasco. Jogar no Bahia que ele deu uma porrada e tomou o cartão amarelo. Ou seja, o Coutinho passou de três marcadores e ainda não tinha passado pro meio de campo. O que que adianta isso? O que adianta você ter um cara habilidoso que sai comendo o time todo e aí quando vê o cara ainda tá no meio de campo? Esse tipo de jogada é pra fazer ali na entrada da área já é pra sair na cara do gol ou pra deixar o Verrete em condição ou ele mesmo fazer o gol. Por isso que eu falei. O Coutinho tem que jogar de atacante. O Coutinho tem que jogar na frente. Aí a polêmica Coutinho no lugar do Paê Coutinho no banco Paê de titular ou Coutinho e Paê? Eu queria fazer essa pergunta aqui pra você que é a mesma pergunta que eu fiz lá no Instagram Dá pra jogar o Paê no meio de campo com o Coutinho no ataque? Que você tá ali, né, dando preferência à qualidade apesar de que o Paê tá devendo não chama a responsabilidade não consegue bater no peito falar eu vou fazer a diferença né parece que tá fora de forma de novo não tá tão motivado dentro de campo é um jogador que lógico que tem qualidade né você vê no domínio no passe só precisa entregar mais é muita grana pra ficar dando toquinho pra um lado e pro outro e aí o que você faria? deixava o Paê no meio de campo metia dois volantes ali o Coutinho e o Hugo Moura e lançava o Coutinho no lugar do David com o Emerson Rodrigues e o Verrete no ataque? quem sabe, hein? ó os volantes seguram um pouco mais os laterais botam o PH que marca bem não confio muito no Pumita marcando, cara eu prefiro o Vitor Luiz enfim mas ofensivamente o Piton funciona pra caramba, né? como é que você armaria esse time aí? daria pra jogar? Paê com dois volantes os laterais segurando mais Coutinho no lugar do David Emerson Rodrigues e o Verrete daria pra entrar assim? ou você montaria um time diferente? monta o seu time aqui tá bom? agora vamos falar de um da Crefisa o Vasco Leila Pereira José Lamac Pedrinho o que tem de verdade nessa história que tá saindo aí? porque assim o Leonardo Baran trouxe um vídeo falando que a Crefisa tá muito próxima de acertar com o Vasco é claro que tem um monte de gente dando porrada no cara por quê? porque o Vascaíno já tá cansado de conversa fiada de história de mentira né? então tudo que sai na mídia relacionado a grana entrando no Vasco patrocínio parceria o Vascaíno já fica ressabiado já fica desconfiado ainda mais aí os que tem viés político aí é que eles ficam putos mesmo o que a gente precisa fazer é pegar as notícias o que aconteceu de fato e montar o quebra-cabeça aí você vai fazer o seu juízo de valores né? então o que o Leonardo Baran trouxe eu não vou contestar porque os fatos eles mostram eles mostram que há uma convergência aí entre o José Lamarck a Crefisa e o Vasco alguma coisa tem não sei se vai acontecer não sei o que vai acontecer mas que alguma coisa está pra acontecer está e eu vou trazer os os as coisas que aconteceram os fatos pra você juntar o quebra-cabeça como eu falei porque é o seguinte o que o Baran fala no vídeo ele fala que a Leila Pereira né? ela anunciou ali em um evento a candidatura à presidência do Palmeiras e no evento ela aproveitou pra dizer que a Crefisa deve estar encerrando o ciclo dela no Palmeiras vou deixar esse trecho aí porque ele é importante pra gente montar esse quebra-cabeça daqui uns 10 dias isso vai estar resolvido com relação a valores e aí se a Crefisa decidir cobrir cobrir exatamente obrigada cobrir a proposta eu vou submeter o meu valor para o conselho de orientação e fiscalização e não posso eu eu presidio Palmeiras não é aceitar a proposta da Crefisa mas eu vou adiantar pra vocês eu acho saudável entende que tenha-se outros parceiros é um pequeno spoiler que eu estou dando pra vocês eu acho saudável sabe eu acredito que tudo na vida tem um ciclo sabe eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando é um ciclo extremamente da exclusividade ou pra compartilhar com outras margens não dá pra compartilhar não é na camisa do Palmeiras eu acho que tudo tem um ciclo na vida tá eu acho que das minhas empresas eu acho que nós nós fizemos é muito não é pelo Palmeiras o Palmeiras também fez muito ah mas a Crefisa tá encerrando o ciclo com o Palmeiras não quer dizer absolutamente nada realmente não quer dizer absolutamente nada mas vou como eu falei vou trazer as peças pra você ir montando esse quebra-cabeça e agora eu vou trazer um vídeo aonde o dono da Crefisa o seu Crefiso lá o José Lamarque ele anuncia que vai apoiar o Pedrinho a presidência do Vasco tá e que pode ser parceiro do Vasco dando a entender que se o Pedrinho fosse presidente do Vasco ele pode sim ser parceiro do Vasco então vou deixar aí o dono da Crefisa anunciando apoio ao Pedrinho e um possível acordo ao Vasco desde que o Pedrinho fosse eleito presidente do clube de regatas Vasco da Gama aqui o meu amigo Pedrinho candidato à presidência do Vasco da Gama se ele for eleito eu darei todo o meu apoio a ele e a torcida do Vasco da Gama pode ter certeza que ele será um grande presidente com o meu apoio e com o que eu puder fazer com ele muito obrigado José é o meu prazer todas as visitas que nós tivemos aqui sempre fomos muito bem recebidos para mim é uma honra ter o senhor do meu lado se Deus quiser a gente vai fazer um Vasco grande muito obrigado e espero que você seja eleito para a felicidade do torcedor Vasco da Gama obrigado aí você já viu que alguma coisa de sentido no que o Barão está falando tem aí né alguma coisa tem né porque logo depois veio aquela turbulência envolvendo a 777 as denúncias com relação a empresa quebrando falindo né um monte de picaretagem que a gente viu e aí começou a pipocar também informações sobre a a Crefisa e o senhor José Lamarck que ela que inclusive uma viagem dele para os Estados Unidos disse que ele poderia comprar a parte acionária que hoje está com a EICAP que pertencia a 777 que é os 31% ele ficou até irritado gravou o vídeo dizendo que foi para os Estados Unidos tem que casa lá não foi ver nada de Vasco né falou até palavrão porque saiu isso na mídia por quê? porque a Leila Pereira a mulher dele a esposa dele ela ia se candidatar a reeleição no Palmeiras e isso estava gerando problemas para ela dentro do Palmeiras politicamente falando internamente né e com relação a torcida então não estava pegando legal esse negócio da proximidade ali da Leila do 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 Zé Lamarck com o Vasco da Gama com a possibilidade de comprar você imagina uma patrocinadora uma presidente do Palmeiras comprando o percentual da safra de um clube no Brasil que disputa a Série A também um conflito de interesse declarado aí né e aí o Pedrinho veio a público para falar da relação dele de amizade próxima da Leila Pereira que conheceu o Sr. José Lamarck que estreitou a relação com ele também que ele anunciou ali que ia apoiar ele e falou que havia possibilidade ou um negócio uma conversa para que a Crefisa comprasse o Nemer Rights de São Januário São Januário vai ser reformada e a Crefisa ia colocar lá na fachada estádio Crefisa e aí ia botar uma fortuna no vaso por causa desse Nemer Rights então vou deixar esse trecho do Pedrinho vindo para abafar o caso e falar que a conversa era com relação ao Nemer Rights com relação a minha relação não vou falar com a Crefisa porque a minha relação não é com a Crefisa a minha relação é com a Leila que é uma pessoa muito especial mas diretamente com o Sr. José que se tornou um grande amigo a relação foi surgindo porque a gente nós fomos a São Paulo para ver a estrutura do Orleans Park pensando já na modernização de São Januário e depois a gente pegou uma relação muito íntima com o Sr. José onde ele demonstrou interesse em colaborar com relação ao Vasco na minha obviamente candidatura sendo eleito isso confirmado a gente precisa avaliar algumas coisas contratuais pelo interesse dele do Nemer Rights pela questão a galera do jurídico ainda está estudando muito a questão do contrato para ver se a gente tem o direito do Nemer Rights ou não e ele está disposto a ajudar o Vasco isso é um ponto e não tem nada a ver com relação a 777 então depois de tudo isso vem a Leila Pereira para dizer que está encerrando um ciclo entre a Crefisa e o Palmeiras está provado que o Leonardo Baran não está contando o Lorota ele não está falando bobagem alguma coisa tem ou alguma coisa deve acontecer entre a Saf do Vasco o Pedrinho o Clube de Regatas Vasco da Gama a Crefisa e o Sr. Lamarck a Leila ela está se separando nessa relação entre a Crefisa e o Lamarck e agora a Crefisa e o Lamarck ficam livres para qualquer tipo de acordo não sei se vai ser patrocínio porque a Crefisa patrocina o Palmeiras é 80 milhões e é uma informação do Baran também mais 40 por metas estabelecidas chega a 120 milhões a Betfair paga 70 milhões ao VAR cerca de 70 milhões por ano não sei se seria patrocínio master não sei se seria name right não sei se vai ser compra dos 31% da E-CAP que agora é quem detém esse percentual pertencia a 171 não sei o que eu sei é que alguma coisa está para acontecer com relação ao Vasco e a Crefisa está aí você tira o seu juízo de valor antes de fazer a crítica por causa de política já falei eu defendi eu apoiei a oposição para entrar no Vasco porque foi muita sacanagem o que fizeram com o Vasco mas eu jamais vou deixar de apoiar ao Vasco da Gama por causa de político ou por causa de política curte se inscreve no canal desejar para você um dia abençoado fico com Deus e saudações vascaínas